Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa lindeza aqui. É isso mesmo, ripsalis ou cacto macarrão. O daqui do hortim está todo florido. Olha que coisa mais linda, olha que delicadeza. É uma planta perene, pendente, que pode chegar até 3 metros. Gente, olha que linda que está essa daqui. A gente vende bastante dessa planta aqui no hortim e eu vou falar um pouquinho dela, né? Que na verdade é um cacto, tá? Agora como que eu rego essa planta? Gente, por ser um cacto, né? Ela gosta de água, mas não gosta de ficar encharcada, então você tem que observar. A rega dela quando estiver seca, aí você vai lá e rega. Agora como que tem que ser essa terra? A mesma terra que eu uso aqui, né? É a que eu uso para suculenta. Eu uso a terra vegetal com areia grossa e humus de minhoca, para ficar uma drenagem boa, né? Para você molhar e a água, olha, passar assim, como se fosse uma peneira, né? E ela vai ficar lindo. Agora o cultivo, gente, aonde que eu vou cultivar? Sol é um cacto? Vou botar no sol? Não. Meia sombra. Essa planta não dá para ser cultivada em sol pleno, porque isso pode afetar o crescimento da bonita. Então tem que ser meia sombra ou no lugar que tenha bastante luminosidade. Isso é importante, tá, gente? Para ela crescer bonita e saudável. Tem que ter cuidado com a rega, sim, por causa de fungo, senão você vai apodrecer a sua planta. É uma planta que vale muito a pena. É uma planta lindíssima e eu espero que vocês tenham gostado, né? Da dica. Se inscreve no canal, deixa um joinha, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!